Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Inspirado em várias concepções do Floresta Fernandes No primeiro momento eu pretendo apresentar para vocês a anatomia do imperialismo atual Como que ele afeta diretamente a economia brasileira Trazendo algumas características gerais que só podem ser entendidas a partir da própria formação histórica do Brasil E aí eu pretendo recuperar algumas categorias analíticas do Florestan Para poder inclusive traduzir esse fenômeno que passamos hoje Se trata na verdade de um momento de crise profunda Não é uma mera crise financeira, não é uma mera crise institucional, uma mera crise econômica Se trata de uma crise civilizacional E obviamente que essa crise de produção capitalista se articula a própria crise da formação econômica do Brasil E um autor como o Florestan Autor importante como ele Pode nos ajudar a decifrar os principais contornos, os principais impasses e dilemas que a gente vive na atualidade Na verdade é um momento tão difícil quanto esse que vivemos hoje De sair da Florestan nos ajuda a entender Que uma economia fraca como a brasileira O extrato material extremamente fragilizado pela desnacionalização, regressão produtiva Desemprego estrutural Exige um tratamento forte da política Exige inclusive, se for o caso da violência bruta Para conter o tamanho da instabilidade que passamos hoje E os indícios que aparecem na mídia, nos blogs Dão um pouco o sentido do que estamos vivendo hoje A começar por um tema imperialismo Muito caro A própria discussão que Florestan faia A revolução burguesa do Brasil Aquilo que Florestan discutiu E eu vou tratar isso adiante De imperialismo total Parece hoje em atualidade Se manifestar em toda a sua grandeza Em toda a sua totalidade Aquelas características clássicas Que o próprio Florestan utiliza Do debate do imperialismo a partir de Lênin Rosa do Xanguru, o Kahn, o Hilferd Parece atingir hoje o paroxismo Parece hoje atingir proporções inimagináveis pelo próprio Marx e o Lênin No final do século XIX Aquilo que esses autores definiam Como a concorrência intercapitalista Que exacerba a luta de classes Parece atingir nesse momento de crise que vivemos Um grande impacto A unidade do capital Tão logo a sua mobilidade O seu direito de ir e vir Nesse momento Parece atingir Aquilo que alguns chamam de mundialização financeira Uma situação jamais vista Eu pude reunir, inclusive Alguns dados Interessantes Que dão um pouco A anatomia desse imperialismo atual E como ele afeta Uma economia dependente E subdesenvolvida como a brasileira Há anos dias que corre A começar pelo caráter da Transnacionalização e da centralização Do capital Por meio de controle Acionário Principalmente Controle financeiro Um estudo recente De matemáticos suíços Principalmente O primeiro autor A Estefânia Mostra exatamente O tamanho Do controle Que o capital Que as grandes corporações Exercem sobre o espaço global Para vocês terem uma ideia Nesse estudo De uma amostra De 43 mil empresas No universo De 30 milhões Em 48 países De acordo com a definição Da OCDE Os dados conectados Da Orbs Em 2007 Constatou-se Que 75% Do núcleo Dessas empresas Controlam Elas próprias Ou seja Participações cruzadas Umas controlando Umas controlando a propriedade Das outras Dessas 43 mil Uma soma pequena Controla 80% De suas operações Ou seja 737 corporações Transnacionais Que tem o network Como é chamado Esse trabalho Controlando 40% De todo o valor econômico Dessas corporações Restringido a um grupo Ainda menor De 147 corporações Essas superentidades Têm o poder De controlar Quase toda a teia global Dessa rede de corporações Boa parte Do vértice Desse controle Se encontra Em instituições financeiras Como O JP Mora E o James Mahat E o Goldman Sachs E outras instituições A origem Dessas corporações Boa parte Vem dos Estados Unidos Da Europa Uma pequena parcela Do Japão Ou seja Não dá aqui nem Para falar Em teoria Da conspiração Porque de fato As grandes decisões Do capitalismo mundial São tomadas Por exemplo No campo de golfe Ou no clube Ou no poucos Que controlam Boa parte Dessa teia É difícil Diante de um poder Dessa natureza Falar em democracia Temo importante Recentes Recentes Mostram que A somatória Do PIB mundial Hoje Está mais ou menos Em torno de 77 trilhões De dólares A massa De derivativos Chega a quase 700 trilhões Ou seja Nove vezes mais Do que a somatória Da riqueza Produzida por todos Os planetas Esse é o tamanho Desse capital financeiro Que não foi Diferente da crise De 29 Não foi Desvalorizado Deflacionado Com a crise De 2008 Pelo contrário Ele volta Com força total Nesse momento A questão do imperialismo Passa também Pelo controle regional A própria Transnacionalização Do local Convertendo regiões Cidades Naquilo que O próprio imperialismo Chama Desenvolvimento Indógeno Onde se articula A redes globais De poder Onde Obviamente Escalas intermediárias Como centros Intermes De decisão Na figura Do Estado Pega o seu controle Principalmente Em economias Periféricas Como a brasileira E aí Um fenômeno Muito comum Estudado Nessa casa Que é a guerra Fiscal Que coloque Em risco A própria unidade Da federação De um país Como o Brasil Esse é um outro Traço Também presente Nesse momento O imperialismo Se manifesta Sobretudo Pela luta De classe Diferente Da época Do Lênin Boa parte Do capital Transnacional Hoje Estrutura Produtiva Transnacional Desloga-se Para espaços Pelo Na época Semicolonial No caso Da China Atrás De ganhos Como dizem Os economistas De produtividade Que não significa Outra coisa Senão A superexploração Da força De trabalho Tá certo? Eu reuni Alguns dados Da OIT Recentes Para vocês Terem uma ideia Do que significa Esses ganhos De produtividade Os ganhos De dólar Hora Na Alemanha São 25,80 Nos Estados Unidos Um amplo espaço De suberexploração Do trabalho Para vocês Terem uma ideia Houve um deslocamento Recente De 200 milhões Camponeses Para regiões Urbanas A ser Suberexplorados Por cerca De 445 mil Empresas Transnacionais Boa parte De origem Norte-americana Nesse momento Utilizando Utilizando Inclusive De um partido Comunista Para organizar Essa Exploração Nessa maior De tudo Então vejam Os dados Da exploração Tem outros Dados interessantes Que eu trouxe aqui Sobre exploração infantil Para vocês terem uma ideia Hoje Põe no século XXI Contabilizado Pela OIT 246 milhões De crianças Trabalham Sendo que Algumas dezenas Delas Em escravidão Isso dá Um pouco A dimensão A escala Do tamanho Do problema Que passamos Hoje Ou seja Você tem Um controle Imperialista Uma proporção Jamais vista Que obviamente Se manifesta Na realidade Dependente E subdesenvolvida Do Brasil Na economia brasileira Que acredito Que o Pinho Vai aprofundar Em seguida A minha fala Mas de forma geral Para vocês terem De ideia Que o capital internacional Na economia brasileira Controla Mais de 50% Entre as 1.200 maiores Empresas A partir das suas Vendas No mercado Interno Internacional Nos setores Mais dinâmicos Da economia Como indústria Automobilística Aeroespacial Alimentos Eléctroeletrônico Farmacêutico Digital Petroquímica Telecomunicações Comércio Há no negócio Mesmo as Grandes Empresas Ditas Brasileiras Ou mesmo Caso Petrobras Que é uma empresa Brasileira Estatal Boa parte Das suas Ações Estão sob controle De instituições Financeiras Sobretudo Estrangeiras Para vocês Terem uma ideia Petrobras Em 2008 Tinha 40% De ações Em empresas Estrangeiras A Vale do Rio Doce Tinha no mesmo ano 65% De ações Compone de empresas Estrangeiras E empresas Financeiras Corporações Financeiras Para vocês terem uma ideia Essas empresas Dão um pouco a noção Do tamanho dos lucros Para vocês terem uma ideia O lucro das empresas Transnacionais No governo Lula Teve um crescimento De 140% Quando foram enviados Para suas matrizes 150 bilhões De dólares Sendo que só as Indústrias Automobilísticas Enviaram 14 milhões De dólares No governo Lula Fala-se muito Da criação de empregos Do Lula Foram cerca de 8 milhões Mas 50% Foram até O salário mínimo Sendo que Quase 2 milhões Dos postos de trabalho Foram aniquilados Nesse período Mais ou menos Em torno de 3 A 10 salários mínimos Ou seja Empregos de melhores Melhor qualidade Melhor remuneração Outro traço Da nossa promoção Que se explicita Na cultura atual É o próprio latifúndio 80% das terras do Brasil São de latifúndio Sendo que Mais de 30 milhões As pessoas vivem no campo Segundo os dados Do INCA 40% das grandes propriedades Ou seja 228 milhões de hectares Estão abandonados Ou produzem Abaixo da sua capacidade O que os torna Sem função social Portanto Aptos para a reforma agrária Outro traço Importante Na economia brasileira Do INCA Também é a questão Da dívida pública A verdadeira galinha Dos ovos de ouro Que articula As burguesias no Brasil Os dados são Gritantes Segundo o site Da auditoria Cidadã Da dívida Você tem um estoque De 3,5 trilhões De dólares Dessa dívida Sendo que Na sua forma bruta Dá 65% Do PIB Mais de 45% Do orçamento É utilizado Para a rolagem Dessa dívida Só em junho De 2015 Os juros Consumiram 23 bilhões Meio ponto Na SELIC Que equivale A 15 bilhões De dólares Para vocês terem uma ideia De 2013 Até o fim Desse ano De 2015 O total de gastos Com juros Atingirá O valor De 1 trilhão E 38 Então vejam É um pouco Sobre essa realidade Que opera A economia brasileira Diante desse contexto Diante desses dados Eloquentes Não conseguimos entender Esse processo Apenas Pelo momento atual É necessário retornar Aos dilemas Da formação histórica Do Brasil Da constituição Dos problemas E das contradições Da formação histórica Do Brasil Para que a gente Pôde entender O tamanho e escolhação Que a economia brasileira Passe E se expressa Por essa crise Que vivemos hoje Um autor como o Florestan É fundamental Para entender O lasco histórico Desse problema Obviamente que eu não tenho Nem tempo Nem condições De reconstruir O legado Do Florestan E permitir entender Todo esse problema Na sua complexidade Na sua grandeza Eu não tenho pouco tempo Aqui o meu esforço É de trazer Algumas categorias Que eu acredito Que o clínico Também vai utilizar Na sua fala Que são essenciais Para decifrar Esse imperialismo Que vivemos E esse caráter Dependente Da economia brasileira Que se apresenta Vejam Os problemas Estão na nossa Própria formação Desde o período De colonização Aquilo que Florestan Chama de dupla articulação Ou seja Heteronomia E segregação social Ou seja Reprodução Da dependência externa Junto com o subdesenvolvimento De forma articulada Complexamente determinada Indiferente Desenvolvimento História É uma categoria Importantíssima Para a gente entender A que ponto chegamos Desde a colonização Passando pelo período Neocolonial A ordem competitiva E chegando No capitalismo Monopolista Essa dupla Contradição Se articula De forma permanente E coloca As linhas mestras Do que se trata Do que ele chama De capitalismo Difícil Difícil Em que sentido Em que sentido Em que sentido Que a constituição Da base material Em diferentes momentos Históricos No Brasil Ela é feita Por meio Da dependência E por meio Da apropriação Do excedente Ou seja É uma constituição Bastante complicada Bastante difícil De se reproduzir Do ponto de vista Do capitalismo Tal como aparece Nas economias Centrais Daí que Florestan Vai mostrar Como o controle Político Das classes Dominantes Sobre a reprodução Dessa do Público É fundamental Para manter Esse substrato Material A reprodução Desse substrato Material O controle Político Se dá De duas formas O primeiro Que vem desde A excedência Passando Pelos padrões De consumo Que chama-se Crescimento Da economia Desenvolvimentismo E outras Abstrações Significa A domesticação A domesticação De boa parte Do povo brasileiro Se essa Não for possível Essa via A outra Carta Na manga Dessa classe Dominante É a força A violência Em diferentes Momentos de história Basta olhar A própria história Para perceber Essa característica Basta olhar O que vivemos Hoje Do ponto de vista Da violência Então vejam Essa classe Dominante Ela É sujênese Ela é o resultado Dessa formação histórica Por isso Florestan Vai mostrar Que a revolução Burguesa Aqui é especial Ela não pode ser Comparada Com a revolução Dos países centrais Ela tem Uma particularidade Uma especificidade Essa burguesia Essa burguesia Como diz o Florestan Diferente Das burguesias Das economias centrais Que são conquistadoras Algumas até Em tempo bem remoto Tiveram Uma missão Civilizatória Progressista A nossa burguesia É uma burguesia Compósita Esse é o termo Florestan Em que sentido? Ela é uma espécie De amálvore Ela não se antagoniza Em relação ao passado Pelo contrário O passado É um traço Permanente Qual o passado Do ponto de vista Concreto? O ventre mercantil Dentro da coluna Veja Essa não é Uma mera questão De livro de história Sobre a colonização Esse traço mercantil Que está na gênese Do DNA Da nossa burguesia Ela está A todo momento Inclusive nos dias de hoje Colocada E como que ela se expressa? Do ponto de vista político Ela é ultra conservadora Ultra elitista Antideocrática O ponto de vista Econômico É o tipo de burguesia Que não está disposta A disputar espaços No mercado mundial Com as ditas burguesias Imperialistas Conquistadoras Pelo contrário Ela se associa De forma dependente A essas burguesias Ela depende Dessas burguesias Para manter Um certo dinamismo Econômico Aqui dentro Que garanta O seu poder Político Por meio do domínio Do Estado Portanto Então veja É uma burguesia Muito especial Essa Porque é uma burguesia Que ela Se junta Ela se reproduz De forma Combinada Compósita Desde os senhores De escravo Passando Pelos capitalistas Mercantil da época Do café E chegando Aos industriais Ela tem então Um comportamento Bastante Curto Curto-prasista Extremamente precário Em relação Aos investimentos Capitalistas Ela quer retornos Rápidos Ela é oportunista Ela é rentista Isso está na nossa formação O Floresta vai mostrar Veja Essa burguesia Não está Afim Então De fazer uma reprodução Dos modos clássicos Agora Para entender O contexto Que o Florestan Está colocando Da reprodução burguesa É preciso entender Os termos Da dupla articulação Numa fase especial Do capitalismo Que é o imediato Pós-seguna guerra Daí Florestan Está qualificado Como imperialismo total O que significa Esse adjetivo De Florestan Nesse momento Do imperialismo Do pós-guerra Florestan Está descrevendo Como imperialismo Total Diferente Do século XIX Diferente Do limiado Do século XX Quando Lênin Rosa Há uma discussão Porque nesse momento Esgotou Todas as promessas Civilizatórias Da burguesia Ficaram claras No esgotamento Por quê? Por questões históricas Concretas Que geralmente Os economistas Abstraem O século XX É feito De duas guerras Totais Como Carlos Cordovano Mostrou aqui No primeiro Debate Do Florestan Intermediato Pela maior crise Do capitalismo Além da crise Além de duas guerras Que dizem Dos cem milhões De cem milhões De vidas humanas Um exemplo Claro Do que é A barbárie Capitalista Você ter Na revolução De 1917 A possibilidade De transitar Para o outro mundo De lutar Para o outro mundo O risco Do socialismo Então veja Esse momento De imperialismo Total É o momento Onde o desenvolvimento Nacional Se combina Na visão do Florestan Com o aparelho De segurança Nacional As burguesias Imperialistas Não podem vacilar E regiões Periféricas Como a América Latina Em especial Brasil A justa Florestan São áreas De instabilidade De incerteza As franjas Inclusive Podem Via negar O capitalismo Pelo socialismo Onde não tem Espaço Um estado De bem estar Social Nesse sentido A América Latina Em especial O Brasil Nesse momento Na questão Florestan É a vanguarda Do capitalismo A pôr Para o futuro Que estamos vendo Hoje na Europa Na China Nos Estados Unidos A América Latina Está na vanguarda Nesse processo E as burguesias Locais Que são Fracas Em relação As burguesias Imperialistas E ao mesmo tempo Fortes Para reprimir Para exercer O domínio Nesse estado Serão Como diz Florestan Fieis Escudeias Desse imperialismo Total Aqui na prefeita Não pode Admitir Nenhum tipo De vacilo Até o ponto Que acontece Posso me estender Mas a conjuntura Em especial Que antecede O golpe de 64 Mostra Mostra Como que as contradições Desse capital Monopolista Tem uma espécie De internacionalização Da superestrutura Que se expressa Pelos modos de vida Americanistas Vamos dizer assim E por sua vez São viabilizados Em um investimento Direto Estrangeiro Pela industrialização Pesada Dominada Por capital Internacional Nesse momento Que você Tem desenvolvimento Acelerado Das forças Produtivas E modificação Intensa Das relações Sociais De produção As contradições Vêm à flora Como o próprio Cleo Diz em sua tese Essas contradições Se convertem Em antagonismo A Bébode Criam-se aqui Grupos sociais Classes populares Que reivindicam Minimamente Reformas Dentro desse capitalismo Difícil Veja A Florestan Está mostrando Que Esse complexo Nacional Popular Que se forma Nessa fase Não amadureceu Politicamente A tal ponto De tomar o poder Depois desse tipo Diferente Por exemplo Da experiência Chilena Mesmo o caso De Grupo Mas Só a existência Dessas contradições Que se convertem Em antagonismos A Bébode E reverberam Pela exigência Da reforma agrária Pela reforma urbana Pelo controle As remessas de lucro Já é uma ameaça Cavalagem Para os burgueses Brasileiros O golpe de 64 E a conquista Do modelo Autocrático Burguês Para a Florestan Significa na verdade O último capítulo Da revolução Burguesa No Brasil Onde você Consegue Converter O desenvolvimento Do substrato Material Da base material Por meio Por meio De um controle Total Do Estado Pela ditadura Onde não é Um mero controle Militar Um controle Burguesa Um controle Burguês Desse modelo Autocrático Que garante Sim Desenvolvimento Que garante Sim Crescimento Econômico Aprofundando A tua Particulação De forma A aumentar A dependência Em relação Ao capital Internacional A aumentar As mazelas Sociais A segregação Do país E tirando A possibilidade De qualquer Construção Autônoma Desse capitalismo De autonomia Relativa Acabou O modelo Autocrático Burguês Mesmo No processo De redemocratização O legado Da ditadura Permanece Permanece Até os dias De hoje Mais a gente Se afasta Mais a gente Está próximo De Floresta Desse momento Ou seja Você vai ter Um padrão De democracia Restrita Uma impossibilidade Mínima De contrariar Os interesses Da classe burguesa Transformando isso Em subsídios Para a maior parte Da coletividade Isso está fora Da gestão Mesmo o Florestan Participando Intensamente Da formação Do partido Dos trabalhadores Dos próprios Movimentos sociais Dos anos 80 Transformando Transformando Em constituinte Importante Na preparação Da Constituição De 88 É muito interessante Os textos Do Florestan Inclusive saíam Na Folha de São Paulo Naquele tempo A Folha De Florestan Como articulista E foram reunidos Em alguns livros Mostram Que os avanços Ou determinadas Promessas Que estão Na carta maior Da Constituição de 88 São formais Porque na realidade A dupla articulação Se aprofunda E aí o próprio Florestan Vai mostrar Que esse período De transição É uma transição Transada Inclusive ele tinha Um termo Que foi Forjado Do governo Médici E essa transição Essa redemocratização Que passa Pela Constituição De cidadania Nada mais é Do que uma transição Lenta Segura Sem grandes riscos Para essa burguesia Do contrário Não é possível Entender Como o neoliberalismo Vem em seguida E o próprio Florestan Os seus últimos textos Ou quanto Da sua morte Mostra que Diferente Da época Da ditadura Para piorar A situação A base material A possibilidade Da construção Da base material Pelo crescimento Econômico Pelo adançamento Das cadeias Produções Pela geração De emprego Tudo isso Que consta No repertório Desse momento Está clássico Está fora De cogitação Diria O Plin Estamos aprofundando A reversão Neocolonial Isso se manifesta Aí já é uma leitura Parte do Florestan Se manifesta Principalmente Do ponto de vista Da economia brasileira Por um eixo De dominação Imperialista Desse imperialismo Total Que é A mobilidade Do capital A qualquer custo Nesse novo Padrão De acumulação Capitalista Onde subordina Principalmente A política Econômica Mas não só A política Econômica Subordina Na verdade O Estado Brasileiro Ao direito De ir e vir Desse capital Muitos cientistas Políticos Vão dizer Que esse momento De reformas Consolidaram A democracia Em seus fundamentos Sólidos É uma bobagem Vivemos Na verdade Uma ditadura De fato Cuja política Econômica Não consegue Definir A sua moeda Definir O orçamento E definir O campo E isso Foi construído A partir Do governo Collor Aprofundado Com o Fernando Henrique Caradouros E Mais ainda Com o governo Lula E agora Com a Dilma Com as últimas Políticas Com as últimas Iniciativas Não do número 1 Do Bradesco Mas o número 2 Que eles estão fazendo Mostram exatamente O caminho Que estamos seguindo Florestan é importante Nesse sentido Porque põe exatamente Os limites Que se expressam Pela reprodução Da dupla articulação Onde existe de nós Saídas Que estão para além Uma volta Anacrônica Ao desenvolvimento Exige de nós A luta No campo Inclusive Do socialismo Do contrário É barbárdia Muito obrigado Eu queria começar Agradecendo O convite Elogiando a iniciativa Do grupo De estudo Florestan Fernandes A iniciativa De fazer uma homenagem A Florestan E a iniciativa De provocar Um debate Sobre a realidade Brasileira O grupo De estudo Florestan Fernandes É um grupo Autogestionado De estudantes Da pós-graduação Basicamente Que organizam A sua vida intelectual Em torno De uma questão Fundamental Essa é a regra Para entrar no mundo É a revolução brasileira Então Toda Toda a reflexão Gira em torno Dos problemas Do Brasil E de como Resolvê-los E isto De verdade Faz com que o grupo Se organize A parte E organize Todos os lugares Em função Da perspectiva Da formação Ou seja Procurando entender Como os problemas Históricos brasileiros Se manifestam Concretamente Na conjuntura E como Digamos isto Determina As tendências Da luta de classe E os desafios Da revolução brasileira Então Essa é Digamos Esse é o Grupo Que está Patrocinando isto Para isto O grupo Recupera O pensamento Crítico Brasileiro O pensamento Brasileiro É o pensamento Que pensa Os problemas Do Brasil E o pensamento Crítico Brasileiro É o pensamento Que equaciona A solução Dos problemas Brasileiros A partir Da perspectiva Dos trabalhadores Dos que estão Digamos Para usar um termo Do Florestan Das classes Subalternas E é por isso Que o grupo Tem O Florestan Uma grande Inspiração Como também O Caio Prado O Celso E toda esta Tradição De pensamento Que foi Aleijada Da universidade Brasileira Em 1964 Porque a universidade Brasileira Não é para entender Os problemas Do Brasil Mas é para dar Um verniz A ignorância Da burguesia Brasileira Que é uma ignorância Sui gêneros Depois podemos discutir Que tipo de ignorância É específica Da burguesia Brasileira Então eu queria elogiar Muito Que foi elogiar Na figura Do Daniel Mas o Daniel Aqui na mesa Hoje ele encarna O trabalho De muita gente Porque apesar De parecer fácil Isso dá um trabalho Danado Tem que compatibilizar A agenda E marcar Auditório Então é um prazer Estar aqui Em companhia Do Fábio Que já Adiantou bastante O serviço O Fábio falou Da estrutura E eu vou falar Da conjuntura Então nós estamos Evidentemente Vivendo um momento Delicado Momento delicado Porque é uma ofensiva Da direita A direita Está em bloco Numa clara ofensiva Sendo que Setores da direita Não contentes Com a ofensiva Rangem no dente Querem não só Agredir os trabalhadores Mas querem esfolar Querem morder Então este é o campo Da direita Que é o que eu chamo Aqui de partido Do ajuste Que tem o ajuste Envergonhado Mas ajuste Bem claro E o ajuste Tivemos assumido Mas este é o partido O ajuste Com ranger de dentes E do outro lado Nós temos Uma esquerda Fragmentada E sem discurso afinado Sem discurso político Então é uma esquerda Que está Duplamente neutralizada Ela está neutralizada Porque ela não tem força Para entrar na conjuntura E ela está neutralizada Porque ela está Sem discurso independente Ela não sabe onde é Que ela põe o discurso Então este é o nosso É o nosso momento E isso não é à toa Isso é porque Nós estamos vivendo Um momento De transição Profundo Momento de transição Como diria o Gramsci É aquele momento Em que o velho Ainda não morreu E o novo Ainda não se definiu Então nós estamos Neste período De grande incerteza E na verdade Ninguém sabe bem O que vem pela frente Todo mundo sabe Que não vai ser calmo Mas ninguém sabe Exatamente O que virá E é este o período Da pequena política Dos Eduardo Cunhas Dos Renan Calheiros Dos Aluísos Mercadantes Dos Éter Seus Esse está mais escanteado Das Dilmas Este é um período É este o momento Que nós estamos vivendo Então eu acho Que para a gente Não ficar Obliterado Por esta Pela picuinha Pela pequena política É importante a gente Então resgatar A perspectiva histórica Vamos discutir a conjuntura Mas vamos discutir a conjuntura Procurando entender Quais são As tendências estruturais Que condicionam A luta de classes O que está inscrito Para onde isto pode ir E como é que isto polariza A luta de classes E como é que Se poderia incidir Nesta luta de classes A partir da perspectiva Do Floresta Fernandes Do Caio Prado E a perspectiva Da Revolução Brasileira Revolução Brasileira É um termo Que no 1564 Fez assim Vaca amarela Revolução Brasileira Então não pode falar Pois é isso Se é isso que não pode falar Evidentemente É disso que a gente tem que falar E é disso que a gente Vai falar Bom Então para a gente ter Uma perspectiva histórica Nós temos Saber Onde fica o Brasil No mundo E por incrível que pareça O Brasil está no mundo E Qual é O momento histórico Específico Do capitalismo Senão a gente Não consegue ter A dimensão Do que está acontecendo E é isso que eu quero discutir Primeiro Em que pé está o mundo Coitado dos meus alunos Vão falar Ah, professor Você pode falar Que está em crise Exatamente Então Nós temos Um momento histórico Complexo Aqui no Brasil Bem complicado É uma crise econômica Profunda De grande Envergadura Estrutural E é uma crise Política Profunda De grande Envergadura As duas Evidentemente Conversam Na verdade É uma crise Da sociedade brasileira A crise Econômica Está relacionada Com a crise Econômica Mundial O Brasil O mundo Está no oitavo Ano De crise A crise De 2008 Aquela Que era uma Marolinha E que nunca Foi uma Marolinha E o próprio Governo Tinha E o Lula Tinha informações Para saber Que aquilo Não era uma Marolinha É esta crise Que continua Condicionando O movimento Da economia Do mundo Como um todo E da brasileira Também Nós estamos Vivendo A terceira Grande Depressão Do capitalismo E entender A conjuntura É entender Como esta crise Impacta Sobre o Brasil E qual é O movimento Da crise Para onde esta crise Está conduzindo O capitalismo E o Brasil Dentro Do capitalismo E eu vou Defender a tese Que a crise Está recebendo O que eu vou Chamar aqui De solução Americana A solução Americana Consiste Em dar A crise Do neoliberalismo Uma solução Neoliberal Ou seja A crise Do neoliberalismo Os americanos Respondem com Neoliberalismo Ao cubo Os americanos Detêm Como O Fábio Lembrou Metade Dos grandes Grupos Econômicos Detêm A maior Capacidade De inovação E detêm A maior Capacidade De financiamento É o único País Que pode fazer guerra Que ele bem Entende Quando ele bem Entende E é o único País Que controla Juros E taxas De câmbio É ele Que está dando A solução É o álcool O momento Da crise É o momento De pagar Para ver Bom E agora Que eles vão Mobilizar O seu poderio Econômico O seu poderio Político Para Enfrentar A crise Do jeito Que eles Querem De maneira Rápida No que que consiste A essência Da solução Dominicana Primeiro Diluir A digestão Daquele capital Excedente No tempo Então Dilui No tempo Todas as crises Profundas De capitalismo Monopolista São crises Demoradas De serem digeridas Porque o capital Monopolista Ele é Poderosíssimo E ele tem capacidade De resistência E capacidade De mobilização Política Então A crise De 29 Não foi resolvida Pelo russo Ao contrário Em 37 Teve um repique Da depressão A crise De 29 Foi resolvida Pela guerra E não foi resolvida Pela guerra Porque a guerra Significou Um grande aumento De demanda agregada Isso não É igreja A gente contrata Um assessorista De boa qualidade E ele vai aumentando A demanda agregada Foi resolvido Porque houve uma grande Distribuição De forças produtivas Bom A grande magnitude Gira em torno de 45% A 50% Dos trabalhadores Então É uma crise Para valer Bom Essa é a primeira Dilui a crise Ou seja Não há horizonte De saída Da crise Quando o ministro Ele diz Vamos sair em 17 Ele repete Os manuais Do FMI Como bom colonizado A gente pega E repete Só que o FMI Não tem a menor noção De quando vai sair E nem ninguém E o FMI Nos últimos Oito anos Não acertou Nenhuma previsão Aliás Dava um ótimo trabalho De monografia A capacidade Desculpa A incapacidade De previsão Do FMI Que teve Aliás Há pouco tempo Um representante Notório Falando neste auditório Em boas épocas Seria recebido Como óbvio Bom Mas ele Outras Outras Então Esse é o primeiro Movimento Movimentos que Dilui Precisamos O segundo Movimento É Repassa O custo O ônus Da crise Para o vizinho Então Repassa O ônus Do capital Para o trabalho Repassa O ônus Dos países Dominantes Para os países Dominados O lema O lema É o americano Ajusta no fraco Ajusta no trabalho Ajusta nas economias da periferia Então Este é o movimento O americano Faz a jogada dele E deixa o problema Para os vizinhos O alemão Se organiza na Europa Deixa para os vizinhos O chinês Se organiza na Ásia Deixa para os vizinhos Bom, nós estamos Na quarta Bola dos vizinhos Vocês podem imaginar O que vai sobrar Para nós Então É a estratégia De passar o mico Como é que eles passam o mico? Eles passam o mico Primeiro Fazendo Movimento de Expulsão de capital Então a política Abaixa a taxa de juros A política É basicamente o seguinte O governo americano Sanciona Não deixa o banco quebrar Então ele compra O ativo podre do banco E abaixa a taxa de juros Aquele dinheiro Queima na mão do banqueiro E o banqueiro sai Pelo mundo especulando Isso Gerou Uma grande abundância De liquidez E um processo Mundial de especulação Conhecido como Carry Trade Do qual o Brasil Foi um dos grandes Beneficiais E que foi Um dos ventos Que impulsionou O famigerado Neodesenvolvimentismo Que é A linha de pensamento Mais breve Da história De um pensamento É verdade É verdade Porque antes de começar Terminou Eu fui viajar Fudei aqui Estava já convencido Falei Eu quis entrar Acabou Que teve que pegar A fiscal Mas a gente vai chegar Na pedalada fiscal Então Essa é uma maneira De passar o livro Muito clara Então o banco Troca tipo podre Por poeta E depois O governo norte-americano Subsidia Uma ciranda financeira Em escala mundial Ele vem aqui Ganha rios de dinheiro Na dívida pública Ganha rios de dinheiro De mercado financeiro E ganha rios de dinheiro Comprando patrimônio brasileiro E aquilo tem feito Em todos os lugares O governo aproveita Este vento Isso dá aumento De commodities Que foi uma das frentes De especulação E financiou aquela onda Que o governo O governo entra de maneira Absolutamente Digamos Temerária E inocente Este é um método O outro é Ninguém desvaloriza Não é Combinado? Porque é momento de tudo Não é a força produtiva Que vai quebrar Não é a força produtiva Dos americanos Então Este é o primeiro movimento Claríssimo Que eles fazem O segundo movimento É Rebaixar O nível tradicional De vida Dos trabalhadores É Aquilo que vocês Que os trabalhadores Viveram No mil biam Aquilo já acabou Na verdade Uma tática Mas o que sobrou Porque nem tudo acabou Agora nós vamos acabar Que se traduz Na prática Numa Política de austeridade Política de ajuste A qual a gente também Nós voltaremos Em breve E o terceiro eixo Da solução americana É Ataque A soberania Dos estados nacionais Ou seja Você fomenta A mobilidade Dos capitais E fomenta A negociação De acordos Internacionais Que aumentam O liberalismo E que diminuem A capacidade Dos estados nacionais De fazerem Política econômica Então qual é O movimento Da solução americana? O movimento É Patrocinar Uma maior Integração Do sistema Catalista Mundial E com mudanças Profundas Na divisão Internacional Do trabalho Para a gente Chegar onde Nos interessa Os americanos Chamam As novas Rodadas De acordos Liberais De Integração Profunda Ou seja O que teve Antes Eles não acham Essa foi a primeira Foi a superficial Então eles pensam Que Neoliberalismo 2.0 Então isso é interessante Porque quando teve A crise Comendo Os anos Eu vou ter que Estar pela Duas vezes Quando teve A crise E alguns Que são mais velhos 3, 4 Quando teve A crise Você estava aqui Daniel A própria da crise 2008 Foi quase Como Gol de time Sabe Ah Pô É o momento Que nesse ano Foi assim Agora é nós Agora eles vão ver O que vai acontecer Agora Enfim É a crise Do neoliberalismo Não é nada disso O que está acontecendo É um Neoliberalismo De segunda Geração Potentíssimo E os instrumentos Keynesianos Que foram mobilizados Foram mobilizados Instrumentalmente O Estado Foi mobilizado Para escorrer O grande capital Mas não Para organizar Aquele Capazismo Civilizado Que Estava Para a Utopia Keynesiana O que eles estão Na verdade Organizando É um Capitalismo Ultra Selvagem E Para efeito Nosso Nós Entramos nisso Como? Na integração Profunda Bom O que a integração Profunda Nos reserva E é fácil Pensar Qual é o modelo O modelo Liberal É o mercado Quando o modelo É o mercado Como é que As economias Se organizam Buscando Competitividade Absoluta Ou Digamos Dinâmica Aquilo que é Mas Sempre O movimento É de Especialização Então Dentro Deste Movimento O que Que Reserva O que Que vem Para a gente Vem Uma nova Rodada De especialização Esta nova Rodada De especialização Impacta Sobre a economia Brasileira De maneira Muito forte Porque quando Quando tem Crise Uma das questões Da crise É a seguinte Quem paga Quem quebra Há um excedente De forças Produtivas Quem vai quebrar Bom No modelo americano Vai quebrar O fraco Então No nosso caso O que Que isso Significa Para nós Que ao contrário Do que Rezava A carteira Neodesenvolvimentista Que é o Delírio O Brasil Não está entrando No primeiro mundo O Brasil Está sendo Rebaixado Para a terceira Ou quarta Divisão Da economia mundial E isso É facílimo De se entender E é facílimo De ver Para quem quiser ver Não precisa ser Especialista Em economia O Brasil Não tem Nem competitividade Dinâmica Para competir Na primeira divisão Com a Alemanha Com o Japão Com os Estados Unidos E nem competitividade Escúria Para competir Com a segunda divisão Com a China Então nós vamos Para a terceira Divisão Na verdade É até mais complexo Do que isto O processo Mas Para efeito Aqui nosso Digamos Eu acho que Dá uma primeira Pincelada Do que está acontecendo Bom Como é que isto Acontece Na prática Pelos imperativos Do ajuste Então é isso O Brasil Entrou No imperativo Do ajuste Por que ele entrou Porque teve Pedalada fiscal Tinha um contador Ali Que era o Agostinho Que era Admirador Do Neymar E começou a fazer Pedaladas contábeis E aí Deu tudo isto Não é possível Porque a pedalada fiscal Foi tão forte Que deu um efeito Mundial A América Latina Chega de maneira Chega de maneira pragmática Porque americano É pragmático Ele é pouco refinado Mas ele é muito Prático Chega na forma Do ajuste Ajuste do que? Porque eu saí Estávamos no Neodesenvolvimento Fiquei um ano fora No Brasil Voltei Agora é ajuste Ah ajuste Ele não Que teve pedalada fiscal Eu tenho que dar um ajuste E tal Ah bom Não, mas recupera E quiser ser Ah, então está legal Vamos ajustar Ajuste do que? No que? É ajuste da sociedade brasileira Às novas exigências Do capital internacional E do grande capital nacional Esse é que é o ajuste Claro É isso que tem que ser dito No curto prazo O que é o ajuste? O que é o curto prazo do ajuste? Compensar os efeitos da crise Como? Recomposição do rentismo Você não está ganhando dinheiro Aqui na produção Não tem importância Eu te dou juros aqui Eu te ponho na dívida pública Eu te dou um tremendo De um negócio Aqui Garantido Garantido Enquanto o Estado Conseguir garantir Mas enfim É o mais garantido que temos Segundo Você não tem rentabilidade Você não tem negócio Não há falta Eu te dou Dívida pública Você não tem rentabilidade Você continua Conseguindo mobilizar Da empresa Não tem problema Eu te dou Arrocho sonarial E apaga os meios Dos trabalhadores Você vai ter uma recomposição Conjuntural Da tua rentabilidade Você quer negócio Você não quer só dívida pública Você quer diversificar carteira Eu te dou Privatização Então Isso é que é o ajuste No curto prazo Na prática Você Da onde vem o dinheiro Do rentismo Do ajuste fiscal Então Se gastou Houve uma gastança Hoje eu vim escutando a CPE Gastança 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 Mas tem gastança Claro que teve gastança Um pouquinho Um pouquinho de gastança Deve A dívida pública Entre 2000 E 2015 Ela multiplica por 3 Se teve dívida Deve gastança Então tem sim Um pouquinho de gastança Mas aonde foi a gastança? Foi com saúde? Com educação? Moradia? Transporte público? Bolsa família? Aonde foi a gastança? Então vamos ver Porque o que teve gastança Teve porque a dívida pública Aumentou por 3 Então vamos ver Com o que é que teve gastança Vamos dividir Os gastos Em dois Publica Bloco A Gastança Gastança Com Com Bens reais Educação Saúde Tudo isso que os neoliberais Não tem E Gasto B Gastança Com a dívida pública E com A operação Da dívida Da política monetária Para garantir O carry train Então vamos fazer Esses dois modos Gastança Com educação Saúde Não teve gastança Teve Economia Superávit O superávit médio Do período Lula Eu não fiz a conta Aqui certinho Prometo depois Preparar para isso Mas está mais ou menos Em torno de 3% Do PIB Quem não é da economia aqui? Tom, só tem economia? Ah, bom, está bem Porque vocês vão falar 3% do PIB Vocês não devem saber Nem o que é PIB Não, mas PIB A 3% do PIB É muito ou é pouco? Então vamos pensar Qual foi a transferência Que o governo americano Fez para a Europa Do plano Marshall? 5% do PIB Só que com a diferença Que o americano punha recursos E nós tiramos recursos Da economia 3% do PIB Foi feito De superávit fiscal Neste último período Em média Então teve economia Isso se chama Economia Então não é o P Não é o A Publica A Não vem para cima da gente E não teve o mesmo Se vocês pegarem Estrutura de gasto Gasto e educação Do Estado brasileiro Sobre o PIB Anos Fernando Henrique Anos Lula É idêntico Saúde Idêntico Reforma Agrária Ganho Fernando Henrique Bolsa Família Ganho Lula Mas a estrutura Como um todo É idêntica Ah, mas o Lula Gastou mais Porque economia cresceu Gastou em termos absolutos Se fizer a mesma Comparação Com o orçamento Do governo federal Dá também É praticamente idêntico Então não é aqui Que teve o gasto Aonde teve o gasto Teve o gasto Na rubrica B No bloco Farra da dívida pública Farra da especulação Com que é o emprego Com essa política monetária Com a manupensão O Brasil não gosta De maneira Não, é que temos reservas Enormes E tal Quanto custa a reserva? Custa quase que Dois Bolsa Família Um pouco menos Mas custa bem mais Do que um Bolsa Família Por ano Chama Bolsa Reserva Que o Brasil dá Para garantir A farra Essa é uma das farras Quanto que o Brasil Gastou para garantir O câmbio O ano passado? 17 bi Meio Bolsa Família Para garantir A farra Do câmbio estabilizado Antes de eleição É aí Que está a dívida pública Então é um ajuste Fantástico Porque é um ajuste Onde o banqueiro Provoca o rombo E depois ajusta Nas costas Dos trabalhadores O que me faz Lembrar O Daniel falou Que eu tinha que Preparar uma piada Nunca tinha visto isso Mas eu O que me lembra Em relação Ao problema Do ajuste Para encerrar O ajuste Tinha o último Governador de Minas Gerais Na época Da ditadura Chamava Francelino Pereira Era um capial Completo Um conspirador Total Uma mente felina Ele ficava só ali Conspirando Pequenas conspirações Aí diz que veio Uma repórter da Globo Muito moderna Com decote enorme Com a pauda Que era o seguinte Governador O que o senhor acha Da nudez Da nudez Aí ele levou um susto Como é que é isso Que a senhora quer Não O que o senhor acha Da nudez Aí ele pensou bem Fala Ah eu acho Que sobre esse negócio De nudez Eu acho assim Mior nudez Do que no nosso Então ajuste Nudez Não o nosso Então é esse O ajuste Fiscal Que está ali Então isso é No curto prazo Você diz Mas isso é pra garantir Que a economia Volte crescer em 17 Não Isso é pra enganar Bom Porque o ajuste No longo prazo O que que é É rebaixar O nível Tradicional De vida Dos trabalhadores Brasileiros Bem concreto E o Potencial Que a gente tem De rebaixar Aqui é grande Porque o patamar Nosso É escravidão É ali que começa Qual é o nível Tradicional de vida Do brasileiro É escravidão Depois é O imigrante Italiano Miserável Depois é O imigrante Nordestino Miserável Esse que causa Tanto terror Dos coxinhas Então Essa é a primeira Segundo No longo prazo A Esvaziar A soberania Nacional Que já Praticamente Não tem Em política Econômica Praticamente A gente Não tem Em política Econômica Porque o chamado Tripé Que comanda A macroeconomia Do plano real Que eles comemoram Que é uma coisa Que o Brasil Está numa fase Porque a gente Sauda A mandioca E comemora O plano real Então é um país Completo Porque o que que é O tripé É Câmbio flexível Meta de inflação E superar O que que Essas três coisas Fazem na prática Eles subordinam A política brasileira Ao que eu vou chamar aqui De padrão ouro 10.0 Toda política De câmbio De juros De dívida pública Tudo Fica subordinado Aos movimentos Do capital internacional Então Ou seja Não tem soberania De política econômica E portanto Quando se governam Diz Ah mas eu não tenho O que fazer É verdade Dentro deste arranjo Não tenho o que fazer O que não quer dizer Que não tenha o que fazer Por fim Rebaixa o nível Tradicional de vida Esvazia a soberania Nacional Aprofunda A especialização Regressiva Da economia brasileira Que quer dizer o que Na prática Quer dizer Desarticula a indústria Então Isto é o que? No curto prazo É isto No longo Garante a rentabilidade De curto prazo No capital Custe o que custar O Estado E a classe trabalhadora No longo prazo Especializa E no meio No meio É aquele tempo neoliberal É aquele tempo Do equilíbrio Dos manuais De macroeconomia É um tempo Abstrato É aquele tempo Que o Keynes Falou Escuta No longo prazo Estaremos todos mortos Porque é um tempo Indefinido Não é 2017 É um tempo Indefinido E nesse tempo Indefinido A sociedade brasileira Fica jogada Numa absoluta Incerteza E é onde nós estamos Na economia O que isso significa Para o Brasil? Estou a profunda A reversão Neocolonial O que é a reversão Neocolonial? O que é o processo De reversão Neocolonial? É um processo Que vai Desarticulando Em todos os níveis A capacidade Que a sociedade Brasileira tem De resolver Os seus problemas Quais são os problemas Da sociedade brasileira? Segregação social Colonialismo Então Isto é em todos os planos Na economia É a desarticulação Da indústria E o A revitalização Do agronegócio Para pegar o posto Só por aqui E na cultura? Qual é a universidade De um país Em reversão Neocolonial? Colônia tem Universidade? Não tem Colônia tem Ensino superior? Tem Qual é a diferença? A diferença é que A universidade Tem que criar Pensamento Criticar E o ensino superior Ele repete Tem que repetir É onde nós estamos Por exemplo O Blanchard Que eu estou Claro que eu peguei No pé do Blanchard O Blanchard Vocês quando estudam Blanchard O americano Quando estuda Blanchard Que é economista Chefe da FMI Ele estuda o seguinte Como mandar No mundo E quando nós Estudamos assim Como ser mandado No mundo E se sentir Muito inteligente É isso Ou seja Então é esse O processo Que está posto O que Que significa A reversão Neocolonial? Capitalismo Sem nenhum Contraponto Capitalismo Sem nenhum Estado Para colocar Parâmetros Burguesas Para evitar As taras Do burguês Isso significa Barbário Qual é a forma Concreta Da barbário? Quando o Lênin O que é a discussão Marxista Da revolução? Capitalismo Barbário Revolução Quando o Lênin Faz o imperialismo A etapa superior Do capitalismo Ele está discutindo O que? Imperialismo Nova etapa Do capitalismo Barbário Revolução Qual é a barbário? Diz o Lênin Guerra E qual é A revolução? A revolução Que sai de dentro Da guerra Essa que é a genialidade Do Lênin Bom A reversão Neocolonial Gera barbário É capitalismo Barbário Qual é A forma Concreta Da barbário No plano Da economia Nós estamos Virando o que? Que o pessoal Vamos fazer Uma inserção Dinâmica Nas cadeias Produtivas Aí a gente vai Proventar As oportunidades E tal A vida É tudo Delírio O certo Era fazer Um antidope O negócio Assim você faz Não é bom O negócio Seria ser romancista Escreve Umas coisas Lindas Bom O que Está acontecendo Na economia Nós estamos Virando Uma feitoria Moderna É isso E feitoria Moderna Vai ter Escravo Moderna Nem é Feitoria Antiga Nem é Escravo Antigo Mas será Alguma coisa Nova Deste Capalhino No plano Então É aqui Que é o Concreto Qual é A barbárie No plano Social Qual é A caractere É a pobreza O desemprego A criminalidade A incapacidade Do Estado Controlar Minimamente O território É essa Que é a barbárie Que vai ter expressões De revolta E que a gente já viu Em 2013 Do jeitinho Que ela virá Serão Revoltas Urbanas Revoltas Populares Fortíssimas E aí Nós vamos viver A barbárie Ecológica Porque se Quarenta Minhões Sem água Agora Essa Opus Dei Dei Papo Dei São Forte Com Deus Ali Porque deu Uma chuta Deu Uma chuta Para ele Mas Eu vou Repensar Esse assunto Aqui Para ter Amor Quero ver Popos Dei Mas não importa Coisação A parte A crise Ecológica É evidente E é evidente Que se safa De um Se safa De outro Mas o processo Estrutural Avassalador E vem Vindo Então Este é o pé Em que nós Estamos O tempo Não tem mais Décnica Como isso Então eu vou Galopar Na crise Então Essa foi Boa notícia Agora Vem A crise Política Porque nós Temos Uma crise Econômica Profunda De grande Envergadura Que não é Brasileira Não é aquilo Assim A gente Põe a casa Em ordem E aí Recupere Em 17 O cara Que fala Isso Numa sociedade De séria Devia ser Preso De qualquer Maneira Vocês Anotem Depois Se der Fuzila Mas Não é Possível Enganar O povo Nesta Desta Maneira A esta Crise Econômica Corresponde A uma crise Política De grande Envergadura O que É uma crise Do governo É uma crise Do PT É uma crise Do legislativo É uma crise Da política De grande Envergadura Que ultrapassa A inépcia Da Dilma E os problemas Do PT É uma crise Geral Qual é o elemento Que determina A crise Na minha opinião O fim Da paz Social Junho De 2013 É o elemento Sim A crise De 2008 É o parâmetro Para pensar A política Junho De 2013 Na minha opinião É o parâmetro Para pensar A política O primeiro Da economia Segura Política Não que a crise Já não estivesse Se manifestando Antes Mas ela explode E ganha forma Em 2013 O que Acontece Em 2013 O fim Da paz Social A exaustão Do melhorismo Petista Que na verdade É o piorismo Porque não tem nada De melhorismo Vocês já viram Aqui nas cenas Que o cidadão Pula de Paraquedas Aí de repente Ele sobe Vocês já viram isso? Tem um negócio Que chama TV Antes Bom É porque Não é que ele sobe É que como O cineasta Continua caindo E ele abriu Paraquedas Parece que ele subiu É assim O melhorismo Petista Não está melhorando Nada Só está piorando Menos De qualquer maneira O que aconteceu Em 2013 Os de baixo Falaram É pouco Eu quero mais Ele diz Pediram o que? Eles não pediram Revolução Eles pediram Política Social Eles pediram Nímico De racionalidade Agora O outro Pólo Os de cima Como é que eles Interpretaram? Não, não O melhorismo Do Lula Foi muito A gente tem Que tirar Aliás Já começaram A mão da própria Dilma Então Isto É um momento Novo Forte Porque isto Coloca o país Na hora da verdade Qual é a hora da verdade? Para os de baixo Opa Não vai melhorar E para os de cima Opa Não pode deixar Esse pessoal de baixo Reclamar Porque nós não vamos dar nada Não há o que ceder Ao contrário O momento agora Não é de melhorar Essa gentalha Não entendeu O momento é de piorar Então Este aqui É o elemento Central da crise Política Por quê? Porque isto Fecha um ciclo Que começou em 64 O ciclo Da contra-revolução Que começou De maneira Armada Dura Segura o povo Na marra Depois segura o povo No crescimento Do milagre Depois segura o povo Na transição Lenta Segura e gradual Depois segura o povo Nas ilusões Da nova república Segura o povo Com a estabilização Da inflação Segura o povo Com a farra Coitado É uma farra Entre aspas De consumo Mas isto acabou E como é que segura o povo Agora? Porque a direita Tem absolutamente claro Que ela tem que segurar o povo Porque o momento Não é o momento De ceder É o momento No fundo De tirar Do trabalhador Então este é o problema Que está posto A direita Sabe Que o sistema Político dela Não funciona É por isso Que ela criminaliza Os movimentos sociais Criminaliza A política É por isso Que ela Começa A libera Os seus Radicais A cena Com o golpe Mais turbulento Eu escutei De pessoas Até antes de ontem Progressistas Não escutei direto Mas eu escutei por dias Eu tenho ouvidos Espeões Às vezes Não falo isso Mas um cidadão Progressista Altamente progressista De passado De esquerda Ah Passado Mas eu era jovem Aí é a seguinte análise Que a situação é delicada E que Olha só Que para evitar A direita Bruta Fascista Autoritária Feia Precisamos De uma coisa De um autoritarismo Temporário Firme Vai precisar bater Vai Vai precisar bater No povo Vai Mas é Para evitar Que o outro Bata muito É o feitor Boa gente Ele tem esse daqui Para bater pouco Isso Isso é interessante Porque são coisas Sintomáticas Como é que isto Penetra Na cabeça De uma pessoa Que foi exilada Então Isso é É Muito Profundo Então Esta que é a jogada Da direita A direita tem isso Claríssimo A direita está pensando Como é que a gente Segura O povo E o povo Não tem isso O povo está Completamente Sem parâmetro O que que isto Significa na prática Para a gente Encerrar e fazer um debate Significa Se nós Se O congelamento Da história Que foi conseguido Em 64 Que foi reciclado Na transição Depois foi reciclado Pelo Fernando Henrique Depois foi reciclado Pelo Lula Se isto de fato Está sendo Desarticulado Nós entramos Num período De grande instabilidade Nós entramos Numa conjuntura De mudanças Rápidas Profundas Sem Um controle Político Dado E isto Polariza A luta de classes Em dois modos Revolução Contra revolução E é assim Que está sendo Como é que isto Se traduz Concretamente O partido Do ajuste O partido Contra ajuste O partido Do ajuste Tem Dois braços Principais O braço O braço PT E o braço PSDB Esses são os braços Do momento Podem surgir outros E o partido Contra o ajuste Não tem Forma política Então esse é um problema E a direita Conseguiu Equacionar A luta Política De uma maneira Muito conveniente E dá a ela Tempo Num período Num momento Complicadíssimo E que ganhar Tempo É muito importante Se está com o time Complicado Você dá um chute Para cima Ufa Você conseguiu 40 segundos Até a bola Voltar É assim que está a direita Então eles fazem o seguinte Ou você é Contra a Dilma Aí você é golpista Ou você é A favor do Aécio Aí você também É fascista Aí você diz E o ajuste Agora não dá para pensar Em nós estamos Nessa briga principal E eu posso ser A favor Contra o ajuste E a favor do PT Essa é a questão Que a gente tem que discutir O que é o ajuste Hoje Se a gente tiver Que fazer um nome Daniel Qual é o nome Do ajuste Um nome Ele assustou Gente Ganha uma medalhinha Te levar Florestan Fernandes Está aqui Medalhinha Florestan Fernandes Para quem falar O nome De uma pessoa Que hoje Simboliza O ajuste Levy 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 O Levy É ministro Do governo Dilma E a Dilma É do PT Ajuste É impossível Eu ir para a rua E falar assim Que eu sou contra o ajuste Mas a favor da Dilma E a CUT Porque a CUT Também está aí No mesmo Logo Então Aí o povo diz Esses caras são loucos Eles são doidões Eles não estão entendendo Que quem Vai ser todo Então É a justiça Exatamente Então é o seguinte Ou o partido do ajuste É o partido O partido contra o ajuste É o partido contra o ajuste É o partido contra Pela fora Dilma É o partido Evidentemente fora S É o partido que Apresenta uma alternativa Pela esquerda Será? Mas não tem força para fazer isso Não sei Não foi tentado Evidentemente Não tem uma primeira força Hoje Agora Mas a força você Cria Ninguém tem força Primeira manifestação Contra Pelas diretas Já Eu fui no Pacaembu Tinham 1500 pessoas Conheciam um por um Ah Foi bom Foi um ponto Foi uma espécie de um churrascão Um churrascão Então essas coisas Se você Agora Então Para voltar A esquerda está Fragmentada E sem discurso Eu acho que não tem que ter um discurso Discurso concreto Discurso qual é? Qual é a solução Para os problemas no Brasil? Levita Ajuste E Privatização A solução Para o problema no Brasil Se chama Revolução Não tem assim Um intermediário Não tem É É Revolução Eu saí Anos Para a revolução O pessoal Vai pensar Que eu sou Pastor Eu faço Os bicos De pastor Para complementar Mas não Mas o que é A luta concreta Já Contra o ajuste Contra o governo Que faz o ajuste E contra qualquer um Que fizer o ajuste Esse é concreto Se nós não tivermos Uma bandeira Política Clara Nós não temos Personalidade política A gente não existe No Senado Some Vocês viram O que aconteceu Na manifestação Do dia 20 Aqui em São Paulo O setor mais forte Era contra o ajuste E não era Exatamente Digamos Caudatária Do governo Lula Na prática Para a população Quando o cara Ele estava Fora Ele veio Todo mundo escutava Fica Adiante Então não adiantou Nada Tem que ter clareza E tem que ter Uma política De agnotização Da esquerda Revolucionária Então é isso Para Digamos É esta a encalacrada Em que Nós Estamos Nesta encalacrada O que eu acho Que é fundamental É o que vocês Estavam provando É pelo menos Como primeiro ponto Discutir as coisas Claramente Por o dedo Da ferida E a partir daí Tirar as consequências Práticas A consequência prática É o seguinte O melhorismo Acabou No pós-ditadura A coisa mais Da esquerda Que este país teve E que jamais Estava igual Parece uma piada Foi o Lula E o que tem De perspectiva Que a burguesia Está oferecendo É Truculência Truculência econômica Truculência social Truculência política E truculência militar É o que tem É o que a burguesia Tem a oferecer Como lutar contra isso Tem que aglutinar O fórum de carne E não tem solução De meio e terra Então Esse é o debate Que eu queria colocar Para vocês Para a gente Discutir o mais Obrigado Obrigado Daí a gente Abrir para o debate Não sei A gente fazer Mais cinco intervenções Ou questões E aí depois A gente passa para a mesa E a gente vai fazendo O bloco De perguntas Não sei o que vocês acham Então quem fez essa